E aí entra aquele processo que eu falei, cada etapa de vida necessita. Hoje já ficou o famoso teste de olhinho. Por que existem doenças congêneras? Principalmente tumores, que você fazendo o teste de olhinho, você vê que aquela criança recém-nascida já precisa ir com o oftalmologista urgente. Em 24 horas tem que estar lá no oftalmologista para começar o tratamento. Mas às vezes você passa um dia trabalhando aí, depois do almoço vem aqui a dor de cabeça, dor nos olhos, muitas vezes, nem o olho que dói, só é uma dor perocitária aqui na nuca. É comum essas dores, tompeira, enjôo, quanta gente chega aqui com labirintina, quando eu pergunto, tem problemas, ah, estou tratando labirintina, vai sarar. Aí passa o óculos, porque nós temos um problema visual chamado astigmatismo, que prova é enjôo, tompeira, e aí chegamos bem, não estou vendo, estou doente? Não estou vendo, mas os pequenos graus são os piores, elas que dão queixas. Ah. Quando o grau é forte, a queixa é uma só, aí o almoço enxerga. Tchau. 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 Tchau.